Aqui é Marcos Albaissieri e hoje eu tenho um pedido diferente para fazer para você. Estou aqui no Estrutural, uma comunidade aqui em Brasília que precisa de auxílio. Em meio a esse lugar, as crianças se reúnem aqui, nessa creche que tem o nome de Jesus, justamente porque aqui são acolhidas mais ou menos 40 crianças em situações de vulnerabilidade. Dentro desses portões, ficam a esperança de muitas crianças e um futuro melhor. Só que agora, a creche precisa de uma atenção especial. Um dia, eu sou a Neide, responsável pela creche Menino Jesus. Sendo que o nosso espaço era bem pequeno, então assim, estamos ampliando também o nosso número de crianças, sendo que o nosso espaço vai estar bom para atender essas famílias que estão em extrema vulnerabilidade. Nesse momento, estão precisando muito da ajuda da gente. A gente quer chegar a atender 60 crianças tendo contra a turma escolar. E vai ser um refeitório, né? Aqui, salinhas para as crianças, lá outra sala, na frente vamos pôr o parquinho, na extensão, onde já está feito, vai ter mais uma sala, vamos ter banheiros aqui no canto, cozinha e depósito. Então, em 2018, foi quando nós tivemos a oportunidade de conhecer a creche. Era muito simples, as divisórias eram de papelão, era assim, bem carente mesmo. Era de madeira, né? De madeira, mas assim, a Neide à frente, com uma equipe, sempre com muita boa vontade, muita dedicação, ajudando essas famílias. Segurança, é a segurança de que vai ter um lugar que apoie as mães carentes, as mães com muitas dificuldades. A creche do Bom Menino Jesus, a gente sabe que pode confiar. A Neide é uma pessoa muito fervorosa, cristã, dedicada a esse trabalho de ajudar. E nós acreditamos no trabalho da Neide, nós acreditamos nesse trabalho da Neide. Então, se você quer participar desse movimento, nós vamos estar recolhendo recursos para ajudar na obra que vocês viram. Vamos trabalhar muito, com muito amor e determinação. Ajudemos as crianças que tanto precisam da gente. Vamos devolver um pouco de um do mundo que a gente já recebeu. Participa com a gente e vamos juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho